Meu povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos aí muito bem-vindos a mais um programa ressoar deste domingo. E eu já vou avisando que o programa tá bom demais, hein? Bora conferir? 23 de abril é o dia mundial do livro e a gente preparou uma matéria muito especial. Você sabia que trechos de um poema sobre um rei da Mesopotâmia seria o primeiro livro do mundo? É, e veja também. No Conexão Social, Ionice Silva, presidente do Instituto Ressoar, conversa com a empresária Natália Martins, fundadora e idealizadora da marca Natália Beauty. A entrevista tá boa demais, é uma autêntica história de superação e empreendedorismo feminino pra você se inspirar também. E no Ressoar e Empreendedorismo, Vânia Silva, maçoterapeuta dos famosos, te ensina como se tornar uma empreendedora de sucesso. Fica aí com a gente, hein? Que o programa de hoje tá bom demais. O Dia Mundial do Livro é um incentivo para ações de estímulo à leitura, homenagens e autores e reflexão sobre o ato de ler. O hábito de leitura é uma prática extremamente importante para desenvolver o raciocínio, o senso crítico e a capacidade de interpretação. Confira essa matéria que tá muito especial. A Unesco escolheu a data do Dia Mundial do Livro em 1995, em Paris, durante o 28º Congresso Geral. O dia 23 de abril foi escolhido por ser a data da morte de três grandes escritores da história. William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilasso de la Vega. Ler é imergir em um novo mundo a cada história. É despertar a criatividade e desenvolver a imaginação e as emoções. Através dos livros, conhecemos novos lugares, novas palavras e ampliamos nossa visão de mundo. Mas e você? Tem o costume de ler? Gosto de ler. Nós perdemos muito o hábito de ler. Eu mesmo perdi, às vezes, por causa de rede social, mas eu gosto de ler. Meu maior amor é ler a Bíblia, em primeiro lugar. Mas sou apaixonada por ler livros também. Tudo que nos traz conhecimento, que me chama atenção, gosto muito de ler, sim. Tenho o costume de ler, leitura todo santo dia. Pelo menos antes de dormir, uma hora de leitura. Sempre li muito. Gosto de ler, o tempo todo, na minha vida inteira. Quanto mais cedo o contato com a leitura, mais natural e prazeroso se torna o hábito de ler. É o que diz a psicopedagoga. Quando a criança é estimulada à leitura desde pequena, ela só avança no seu processo cognitivo, no seu processo emocional, no seu processo de aprendizagem, porque a leitura estimula muito isso. Mas quando a criança não tem esse estímulo, vamos supor que os pais não leem, ela vai para uma escola em que a leitura não é estimulada, ela pode apresentar muitas dificuldades de linguagem, de vocabulário, dificuldades afetivas, sociais, de empatia, cognitivas, dificuldades de flexibilidade cognitiva também, e atraso, muitas vezes também atraso na linguagem. Numa criança com TDAH, você não pode contar histórias muito longas, né? Porque a criança com TDAH, ela tem a questão do foco, da atenção, um pouco mais seletivo. Então você vai trabalhar com atividades mais curtas. Você vai escolher livros um pouco menores do que com uma criança, por exemplo, que não tem TDAH. Por exemplo, uma criança com TEIA, né? Com esse transtorno do neurodesenvolvimento. A gente já trabalha muito a questão do gosto da criança, daquilo que a criança gosta de estudar, daquilo que ela se interessa. Então o professor, ele precisa ter muito cuidado, ele precisa ser um professor muito perceptivo para entender a idade dessa criança, porque para cada idade existe um estilo de livro. Ele precisa entender os objetivos que ele quer com aquela leitura, porque todas as crianças, elas aprendem. Da maneira dela, elas aprendem. Então, tanto uma criança típica quanto uma criança típica, basta o professor fazer uma adaptação na leitura. E por falar em professor, em uma escola da Zona Leste de São Paulo, a professora Andresa revolucionou a cultura da leitura entre os alunos. Após as aulas, uma vez por semana, os alunos do sexto ao nono ano vão ao clube de leitura e utilizam os livros do programa Minha Biblioteca, da Prefeitura de São Paulo, incentivando a leitura entre os jovens de forma descontraída. Comecei em 2015 com os jovens mediadores de leitura e em 2017 com o clube de leitura. E de lá a gente teve uma parada para a pandemia, por causa dos anos da pandemia, mas depois retomamos e continua até hoje. A ideia que nos foi apresentada me encantou imediatamente, porque o clube de leitura é um prazer ler junto, compartilhar leitura, compartilhar ideia, compartilhar cidadania num espaço muito rico, num espaço já muito rico que é a sala de leitura. E os jovens mediadores é trabalhar com exemplo de leitura, não tem jeito melhor de formar do que esse. e tem funcionado, o projeto é cíclico e em continuidade, justamente porque ele tem oferecido bons resultados. formar comportamento de leitor. Ajudar no processo de compreensão do que lê. Espalhar a leitura para além do clube, porque eles lêem e eles falam sobre essas leituras em casa. O livro é lido parcialmente aqui nas reuniões, mas também tem a parte que é feita em casa. Então, de certa forma, contagia familiares que estão ali também envolvidos nesse processo. Os alunos que não são do clube, querem saber que livros estão sendo lidos no clube de leitura e pedem esses livros emprestados. Então, o clube de leitura causa uma rede de leitores. Eles entram, se apresentam, falam do que gostam e aí depois a gente vai mesmo para a dinâmica da escolha do livro, que é democrática. Eu apresento alguns títulos que a gente tem na quantidade necessária para o clube e leio as sinopses, falo um pouquinho desses livros e aqueles que se encantam, eles vão defender. Cada um vai defender sua leitura, o que prefere. E aí a gente faz mesmo uma votação. O livro que ganhar é o livro que vai ser lido naquela vez. A gente costuma ler, em média, quatro, cinco livros no ano, porque são livros mais grossos mesmo. Livro com 200 páginas, 300 páginas. A gente, às vezes, vai para livros mais clássicos e aí eles demandam um pouquinho mais de tempo para a leitura, para a compreensão, para a discussão. Eu me interessei porque eu não ia deixar de ler, porque às vezes dá uma preguiça de ler, sabe? E aí eu comecei no clube exatamente por causa disso. E também pela ideia de ler o mesmo livro que as outras pessoas, é bem legal. Eu me interessei muito porque eu sabia que ia ter livros excelentes aqui na sala, porque sempre, desde quando eu ia na escola, eu sempre tento pegar o livro e ler. E eu acho que é muito bom a gente sentar, conversar com as pessoas, discutir os mesmos assuntos, principalmente um livro. E a gente pega um livro, a gente pega a resenha, claro, né? Não pode faltar. E a gente vai lendo o livro e escrevendo a resenha. As partes que você mais gosta dos trechos. Então, para mim entender melhor a resenha, eu coloco o nome da autora, ilustrador e o título do livro mesmo. Depois eu pego as partes que mais fazem do livro, as partes mais importantes do livro e acabo escrevendo. Eu sou uma leitora desde muito cedo. Gosto muito de ler. Eu falo para eles que a leitura é o meu hobby. Eu tenho imensa sorte de trabalhar todos os dias com aquilo que é o meu maior prazer. E eu acredito que a leitura muda vidas, que a leitura transforma realidades. E eu quero isso para eles. Então, o meu trabalho é o de tentar convencê-los o tempo todo que o livro pode ser uma companhia para sempre, que o livro é uma saída, que o livro vai oferecer oportunidades que talvez eles não tenham se eles não tiverem esse acesso. O Dia Mundial do Livro também é uma forma para incentivar a leitura entre jovens e adultos. E no Brasil, muitas crianças têm como seu primeiro estímulo a leitura o gibi da Turma da Mônica. E é claro que o Maurício de Souza tem um recado muito especial a todos. Olá, pessoal. Eu sou Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. Nós estamos comemorando o Dia do Livro. Na minha juventude, eu lia um livro por dia. E talvez por isso, eu me tornei também um contador de histórias. Hoje eu fico feliz em saber que milhões de brasileirinhos aprenderam a ler com nossas revistinhas. Os quadrinhos sempre foram um grande estímulo à leitura. Os professores utilizam muito os quadrinhos nas salas de aula. Quando estou em eventos com auditório, eu sempre pergunto às pessoas quem aprendeu a ler com a Turma da Mônica? Levante a mão, levanta a mão. Claro que todos levantam, porque a leitura na infância nunca sai da nossa lembrança afetiva pelo resto da vida. Por isso, realizamos com a editora Panini a campanha Levante a Mão, para que pais e familiares coloquem em suas redes sociais cenas de leitura com a Turminha para incentivar as crianças a lerem cada vez mais. Quem lê um livro é uma pessoa mais feliz. Um grande abraço, meu e de toda a Turminha, então. Que matéria legal, não é? A leitura, gente, só traz grandes benefícios e um mundo todo de conhecimento e informações valiosas. E a gente aumenta aí o nosso vocabulário também, viu? Agora a gente vai para uma pausa que é bem rapidinha, mas não sai daí, não. Que o programa ressoar volta já, já. Você já imaginou viver sem acesso a água limpa, alimentação, saúde e educação? Essa é a realidade de muitas famílias que vivem no sertão nordestino. Há anos o projeto Nova Canaã está lutando para mudar isso, mas depende da sua ajuda. Por isso eu quero te pedir, entre no site r7.com barra adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas um real por dia, você ajuda a salvar uma vida. Tem muitas crianças e adolescentes precisando de você. Compartilhe o amor. Doe agora. E aí, bora lá de Conexão Social? Hoje a presidente do Instituto Ressoa, Arionice Silva, comanda mais uma entrevista inspiradora. Confere aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. Hoje estamos prestes a mergulhar numa história inspiradora de empreendedorismo e muito sucesso. Temos conosco uma mulher extraordinária que construiu um verdadeiro império de beleza, superando desafios e transformando sonhos em realidade. Ela começou com uma pequena clínica, num pequeno espaço, mas seu espírito empreendedor a impeliu a alcançar patamares muito maiores, viu? Hoje ela é uma das figuras mais influentes do setor de beleza. Com mais de 10 milhões de seguidores em suas redes sociais, é uma verdadeira inspiração para milhares de mulheres ao redor do mundo. Eu estou falando, claro, da nossa querida Natália Beauty. A Martins que virou Beauty por escolha, viu? Como é assim, ela é conhecida e é uma grande honra te receber aqui no nosso estúdio. Estou muito feliz de estar aqui novamente com você. Para mim é um prazer muito grande e estou muito animada para compartilhar com as pessoas muitos insights, muitas coisas boas, muita superação e muita dica de que elas também podem, e além de fazer por si, ajudar as pessoas também. Que esse é um propósito muito grande que você criou na sua marca, que você vai compartilhar aqui com a gente, né, Nath? Bom, tudinho. Gente, a história da Natália, para muita gente que conhece, é uma história de superação e de sucesso mesmo, e a gente vai comprovar isso aqui hoje. E ela vai começar contando para a gente como é que surgiu a ideia de criar uma clínica de beleza e o que motivou se tornar uma empreendedora de sucesso como ela é hoje. Nossa, eu comecei a clínica em 2017, foi quando eu realmente montei o meu espaço. Eu comecei a trabalhar com sobrancelha em 2016, na verdade, por acaso. Então, eu estava trabalhando numa clínica de estética, como recepcionista, vendendo o pacote, e a moça que fazia a sobrancelha pediu demissão e deixou todos os clientes sem retoque ali. Aí, todo mundo ali no problema, nossa, vamos ter que devolver o dinheiro de todo mundo, porque não vai ter quem faça o retoque do trabalho. Aí, eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer esse curso aí, vou ver como que é. Eu nunca tinha pego numa pinça na vida, nem sabia. Vou ver como que é, resolvo o problema tendo os retoques e a gente tira o trabalho da clínica. Então, olha que loucura, a ideia era só eu aprender pra resolver o problema das clientes e a empresa não ter que devolver o dinheiro delas, e depois tirar o serviço da empresa e continuar ali, na recepção, vendendo pacote, na minha vidinha ali mesmo. Mas aí, eu fui, fiz, me apaixonei por cuidar de pessoas, olha que incrível. E você encontrou nessa atividade uma forma de transformar vidas, né, Nath? Exatamente, é um sentimento tão bom quando a gente faz algo por alguém e faz com que essa pessoa fique mais feliz depois que ela teve contato com você. Então, isso começou a me alimentar do tipo, poxa, eu também sou importante no mundo. Eu também tenho a minha voz, né, eu também sou uma pessoa que as pessoas precisam do meu trabalho. As pessoas precisam do que a gente faz, né, a gente esquece isso às vezes. E naquele momento, eu senti como se eu pudesse realmente ser protagonista de algo. Então, já nasceu aí a sementinha do tipo, opa, acho que eu sou importante, posso ser importante aqui também. Porque eu sempre fui uma mulher muito dependente financeiramente, emocionalmente. Então, eu não via como ser protagonista e ser independente. Eu sempre era ali, aquela pessoa que ficava do lado e não... Nos bastidores, né? É, nos bastidores também não tinha muita perspectiva de vida. Porque todas as minhas consciências, né, femininas de família eram mulheres dependentes de marido. E não era aquilo que eu queria pra mim. Só que até então, eu não tinha visto nada muito diferente. Então, eu seguia aquele mesmo padrão familiar. Só que aí, quando eu comecei a fazer sobrancelha... E olha que simples quando a gente pensa em sobrancelha, né? Olhando hoje, foi a minha ferramenta pra chegar até aqui. Então, depois de um ano trabalhando lá em Rio Preto, que eu comecei lá fazendo sobrancelha, eu voltei a morar em São Paulo. Aí, toda endividada, tinha acabado de me divorciar. E com a minha filha de dois anos e meio. Então, eu voltei a morar na casa dos meus pais, que eu não queria. Com a minha filha ainda, pra aquela mesma criação. E daí, voltei a morar lá. Mas aí, eu fiz um plano. Comecei a atender sobrancelha na casa das clientes. Aí, você falou, vou fazer um planejamento de um tempo que eu fico aqui, porque é o que eu tenho no momento. Porque, às vezes, a gente só tem aquilo, né, Nath? Não tem outra coisa. Mas, dali, você fala, vou sair, né? Eu acho que as pessoas, elas se perdem. E aí, não agem mais, porque elas querem algo, o topo. Ela já pensa no topo, mas ela esquece que... Por exemplo, a gente esquece que pra construir um império, você precisa construir a primeira parede. Tem que ter a base, né? A primeira parede, não pensa no império. Constrói a parede. Construi uma, parabéns, vamos construir a outra. As pessoas não valorizam mais os pequenos acontecimentos, começos e conquistas. Então, eu pensei, falei, eu vou me dar três meses de prazo pra eu dar um jeito de alugar um apartamento pequeno. Era um quartinho, uma clínica de 30 metros, que foi o que eu tinha no momento. E uma escola pra minha filha. Então, eu juntei dinheiro três meses pra pagar, durante três meses já de reserva. E fui. E foi a melhor coisa. E eu falo, gente, eu fui morar num apartamento que tinha um sofá comido, um colchão, uma mesa. Bem, tipo, tinha 45 metros. A salinha que eu aluguei tinha 30 metros, mas era o melhor que eu podia naquele momento. E eu respeitava isso. Ali, começou a crescer muito, porque eu trouxe um movimento novo pra sobrancelha. Tudo era muito padronizado antigamente, né? Sim. E eu comecei a defender e me incomodava, olha que engraçado. A cliente chegava pra mim com uma foto e falava assim, olha, eu queria ficar parecido com ela. De uma famosa, ou de algo que a sociedade impunha como beleza. E aí, eu comecei a ver um monte de escravo. Mas, assim, era uma coisa refém, não de parecer, mas de ser igual à pessoa que elas queriam. E eu falei, posso te deixar bonita como você é? Fazer um projeto no seu olhar, pra você. Você vai ficar muito mais bonita do que essa pessoa da revista. Aí, você começou a se diferenciar. Aí, comecei a me diferenciar, porque eu... E eu comecei a... Eu criei uma tensão na área. Porque todos faziam moldes, né? Com régua. E eu vim com um movimento chamado Beleza Sem Padrão. E a sobrancelha... As pessoas defendiam essa régua e eu comecei a falar mal delas. Eu falei, gente, não é legal fazer com régua. Os rostos não são iguais. As belezas são diferentes. O profissional precisa aprender a se libertar de régua e medida e linha e padrão. E aprender no olho mesmo. Eles têm que aprender sobre beleza. Qual é o detalhe que eu vou mexer, que eu vou deixar a minha cliente mais bonita sendo ela. E isso, a régua e a linha e o paquímetro atrapalha, porque ele engessa e você não desenvolve a capacidade de não só ver a beleza, mas enxergar a beleza. E aí, eu trouxe um movimento, um manifesto mesmo. E falei disso todos os dias na rede social. Então, eu usei muito a rede social como uma melhor amiga, porque eu não tinha ninguém ali. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, trouxe um monte de culpas pelo término do relacionamento, fiquei com vergonha da minha família, de todo mundo. Então, sem amigos, porque eu deixei todo mundo. Então, eu usei muito a internet para contar para as pessoas o que estava acontecendo de forma leve, mas eu recebi muito apoio e conexão. E falar também sobre o meu trabalho e sobre o movimento Beleza Sem Padrão. E começou a pegar todos os famosos que iriam fazer, as mulheres, começou a viralizar, lista de espera. Aí que veio a semente da escala. Porque algo precisa virar na cabeça do empreendedor para ele entender que ele precisa escalar. E a minha virada de chave foi quando eu estava ali ganhando o meu dinheiro, atendendo todo dia, 12 clientes por dia, cobrava R$ 1.500 em cada uma, dava curto, estava ganhando o meu dinheiro bem ali. Isso no início, você criou aquele espaço e agora aquele espaço já era pequeno. Já era pequenininho. Você já pensava, então, em treinar pessoas para escalar o negócio. Porque se acontecesse alguma coisa comigo... E ali foi quando a visão empreendedora também surgiu. Exato. Eu falei, não posso depender só de eu operar para ter o meu dinheiro. E se eu me machucar? Vou ter que voltar para casa do meu pai e da minha mãe de novo, para aquela vida. Então, eu falei, preciso escalar, preciso ensinar. E quando eu comecei a contratar pessoas, eu tinha uma dificuldade de ensinar tudo. E por mais óbvio que pareça, 90% dos empreendedores têm medo de ensinar tudo o que eles sabem sobre algo técnico. Falando da área da beleza em específico. E eu falei, meu, se eu tiver medo de ensinar, eu não vou ter profissionais tão bons quanto eu, na minha técnica, que podem assumir a clínica para eu fazer outras coisas. Para eu criar outros negócios, outras oportunidades de impactar mais vidas. Então, eu rompi essa barreira de, ah, não vou ensinar tudo. Ou medo de concorrência. Meu, não tenho mais medo de concorrência. Depois que eu aprendi a ensinar tudo, foi libertador para mim. Até porque cada um tem, imprime a sua marca, né? Porque é o jeito de fazer, não é só a técnica, né? É o que eu falo, sabia? Eu falo que ninguém concorre na essência. Porque concorrência seria concorrer na essência, concorrência. E ninguém concorre na essência. Todo mundo trazendo a sua personalidade para o negócio. E hoje a dificuldade das marcas. A pessoa se destaca mais porque ela se diferencia. Eu acredito tanto no negócio. E eu acho que isso é o legal de, falando do empreendedorismo em si. O empreendedor falar, ter brilho nos olhos, ter entusiasmo. Porque no fim das contas, o que segura um empreendedor quando ele está numa corda bamba é a capacidade que ele tem de se manter entusiasmado pelo negócio dele. O que eu acho um diferencial, na minha opinião, é o principal, né? O principal. Você falou de dois aí que me encantam muito. Que é a organização. Essa gestão que você criou. Porque isso é gestão, né? Você saber separar os setores. Colocar cada um ali na linha de frente. Com o seu poder de atuar naquilo e fazer bem. E o outro é justamente esse, né? De você ter entusiasmo. Exato. Você sabia que a palavra entusiasmo significa ter Deus em você? É? Eu não sabia. Por isso que a palavra entusiasmo... Entu, né? Entusiasmo. Ai, que legal. E é isso que a gente precisa ter pra gente poder dar certo em qualquer coisa, né? Verdade. Então, eu me encanto muito quando você usa essa palavra entusiasmo. Eu não sabia. Vou usar mais agora, intencionalmente, em sua homenagem. Toda vez que eu falar entusiasmo, vocês vão lembrar dela. E eu também. Virou uma âncora. Maravilhoso. De memória. Quando eu me alinhei, né? Quando eu me perdoei dos meus erros, perdoei os meus pais, perdoei todo o meu passado, me perdoei. Mais importante que tudo. Que é tão difícil. Às vezes a mulher que tá assistindo a gente tá cheia de culpa. E isso é o que trava a nossa vida. Não é outra coisa, né? Não é outra coisa. É a culpa e o... Eu faria isso, mas acontece isso. Então, ela tá sempre colocando o mas na frase dela pra justificar a falta de ação. Isso é uma armadilha. Mulheres, não caiam nessa. E também acho que elas têm que ver quem tá perto delas, falando com elas. Porque muitas mulheres são manipuladas e não sabem. Isso. Isso é muito verdade. E às vezes é manipulada por alguém que ela mais confia, que ela mais ama. Exatamente. E que ela já sabe, mas ela prefere às vezes não ver. Entende? Então, as mulheres estão acordando. Eu sinto bastante pra isso. E eu fui fazendo assim, dessa forma, com a minha filosofia. É como se eu tivesse criado um mundo dentro do mundo habitual que a gente já tem. Eu acho que eu me conectei muito com o divino, com Deus, assim. E eu falei, Deus, me usa como uma ferramenta sua porque eu tô pronta. Então, eu acho que quando eu entendi isso e realmente me entreguei pra ser usada como uma ferramenta, ele começou a me dar mais chão pra eu pisar. Então, a minha marca começou a atingir outros patamares, outros países, começou a ir, virou uma coisa mundial. E eu fui abraçando todas as oportunidades, porque eu sabia que de onde elas tinham saído, da minha intenção, era boa. Agora, Nath, você começou falando. Parecia uma coisa muito simples. Eu só precisava aprender a fazer sobrancelha pra resolver aquele problema. Porque foi instalado um caos por conta das clientes que tinham que fazer o retoque e a profissional tinha ido embora. Então, tem um fator muito bacana ali, que você começou querendo resolver um problema. Hoje, no lugar que você tá já com muito sucesso e tudo, como é que é pra você? Hoje, você continua querendo resolver um problema? Como é que é isso pra você? Nossa, eu acho que essa é uma das maiores habilidades de um gestor, resolver problemas. Nada pode ser empecilho pra gente. Então, eu sou especialista em resolver problemas. Eu sempre dou um jeito pra fazer as coisas que eu quero. O não é uma questão de opinião. O que é não pra você é sim pra mim. E quando eu quero algo, é tudo sim. Então, eu sou uma pessoa que vou resolvendo as travas e que eu amo. E que eu nunca tinha associado a minha vontade de resolver problemas com o fato de eu ter começado simplesmente por ter resolvido um problema. Olha, foi um site pra mim esse, gente. Muito legal. E só quem resolve problemas, que é colocado em altos lugares. E se você for olhar na história, pessoas que foram resolver um problema e resolveu, e ela cresceu, e ela dominou, e ela governou. Olha isso. Exatamente. Porque quem não gosta de resolver problema, não vamos usar o termo preguiçoso aqui, porque talvez não seja essa a palavra. Talvez seja aquela pessoa que não gosta de servir. Vamos colocar dessa maneira. Que acha que só quer receber e não quer fazer. Exatamente. Napoleão Rio, ele já falava. Eu amo Napoleão Rio, gente. Que você, se quiser ser bem sucedido, você tem que resolver problema das pessoas, porque as pessoas estão dispostas a te pagar muito bem para o problema que você vai resolver. Exatamente. Então, a pessoa que está nos assistindo agora, que de repente está muito chateada com a própria vida, com a própria história, com a jornada que tem levado e tudo mais. Será que você tem deixado de resolver alguns problemas que chegam para você? Porque as oportunidades chegam através de problemas. Nossa, eu defendo muito isso. Eu sabia. E a maioria das pessoas, quando vê um problema, o que a pessoa faz? Ela não quer resolver. Não, ela... Ah, não, acho que fulano se dá melhor com... É, eu nem sei fazer isso. Você não sabia também fazer sobrancelha, né? Não, exato. E isso é uma coisa que eu não sei. Eu não tenho habilidade com isso. Não quero me envolver, porque vai dar trabalho, né? E a maioria das pessoas está na zona de conforto. E daí não quer resolver um problema, porque sabe que vai dar trabalho e não faz. Só que é o que você falou, muitas vezes a oportunidade, ela vem disfarçada de problema. Sim. E daí quando você resolve aquilo e resolve aquilo bem, você encontra talvez a maior oportunidade da sua vida. Porque às vezes as pessoas olham para mim hoje, nossa, empresária, empreendedora, mas elas não imaginam... Famosa, né? Está em todos os lugares, todo mundo quer uma palestra sua. Exato. Só que quem chega lá hoje não imagina e acha que não passa pela cabeça que eu comecei sem dinheiro, fazendo sobrancelha e resolvendo um problema. Tem mais uma coisa que eu queria comentar com você, que eu vim com isso no meu coração. É. Você sabe que a gente, você e eu, nós aqui no Instituto Ressoar, a gente trabalha com muitas mulheres. Mulheres em vulnerabilidade, mulheres que perderam alguma coisa na vida, às vezes a própria infância, às vezes se casou e teve um relacionamento abusivo e precisou sair e tudo mais. E recentemente eu estive num estado lá na Bahia e tive, assim, a oportunidade de estar com muitas dessas. Que até assiste aqui o nosso programa e aí um abraço para vocês que vieram falar comigo lá em Condeúba. E aí elas falavam assim, nossa, você é diferente pessoalmente. Mas me conta, aquelas mulheres lindas que você leva lá no programa, elas são de verdade? Olha. Porque elas fazem coisas tão extraordinárias e elas moram numa cidade muito pequena, que não tem muita oportunidade ou nenhuma oportunidade. E não tem essa visão, essa oportunidade de contato. E aí eu falei, hoje eu vou falar com a Nath e pedir para ela falar com essas mulheres, porque o nosso programa ele é assistido no Brasil inteiro. E a gente não faz ideia de quem está assistindo a gente agora. Não só as pessoas aqui da capital, né? Mas gente muito simples que pensa que tem que ter muita coisa para começar. E eu gosto muito quando você fala que fazer uma sobrancelha no começo era algo muito simples e que qualquer pessoa pode começar a fazer. E que talvez seja isso que você vai começar a fazer com esse conselho que a Nath vai te dar agora. Exatamente. Eu falo que quando... Eu acho que a coisa mais importante para as mulheres que estão nos assistindo, você, que está numa situação difícil, o mais importante é você ter consciência do problema que você está vivendo. E ser realista consigo mesma. Então entenda o que está acontecendo com você. Assuma sem vergonha. Assuma de uma forma real. Sem florear. Prática. E a partir dali você tem que entender que aquilo, isso já é o suficiente para você sair de onde você está. Saber o seu problema, entender que ele é seu e que ninguém vai resolver, já é o suficiente para você sair de onde você está. E pode ser fazendo uma coisa muito simples. Eu, por exemplo, sair daquele mundo que eu vivia de dependência emocional, financeira, fazendo sobrancelha, mas não que alguém me empurrou para isso. Eu fui resolver o problema. Quantas pessoas não vão resolver problema pintando uma casa que se torna um empresário, fazendo uma massagem, fazendo uma unha. É só fazer diferente, fazer do seu jeito, com cuidado, com amor e carinho. Que a cliente vai voltar. E assim, a situação que você está hoje não precisa ser a situação eterna da sua vida. Então procure oportunidades, resolva problemas. Teve aquela ideia, vai e faz e para com essa coisa de um não a gente já tem. Nem um não você tem. Então vai fazer acontecer. Não fica se conformando com isso, não. Não se deixe conformar com a sua vida que você não quer. Quantas pessoas não falaram para mim quando eu voltei, sobrancelha não dá dinheiro, sobrancelha não é profissão, vai trabalhar num restaurante, que eu já tinha emprego, já poderia voltar a trabalhar num restaurante. Mas eu não ouvi ninguém, eu ouvi de novo a minha intuição. Porque na verdade, né, a gente já sabe o que a gente quer. O coração já fala. É que a gente não quer assumir por coisas emocionais, apego. Porque sozinha, eu fiquei sozinha com uma filha pequena. E eu consegui sair do fundo do poço. Com todas as dificuldades, com todas as... Eu estava ferida moralmente, ferida financeiramente, ferida como mulher. E eu saí daquela situação. Eu coloquei o futebol cabresto de cavalo, olhei pra frente e falei, esse é o meu caminho, é aqui que eu vou seguir. E não olhei pra mais ninguém, não ouvi ninguém e só fui fazendo aquilo ali todo dia. Era um modo sobrevivência. Mas aquilo me tirou de onde eu estava, do fundo do poço. Mas ninguém me deu a mão lá e falou, ó, vamos sair do fundo do poço, amada. Vem aqui que eu vou te dar uma mãozinha e vou resolver todos os seus problemas. Não, isso nunca vai acontecer. Isso não vai acontecer. É você que tem que sair. É você que tem que fazer por você. E peça apoio, né? Eu apoio muito as mulheres. Elas me pedem conselhos. Eu vou lá, respondo. Falo, olha, você não tá olhando por essa ótica e essa. Mas elas têm que sair desse lugar. Sim, e é de verdade sim, né, Nath? É de verdade sim. Acreditem, é muito de verdade. Tudo que a gente fala e o que a gente mostra, né? A gente sabe o quanto que isso transforma vidas quando a gente escuta. Então, espero que isso te levante, viu? Sim, e conte com a gente, né? Pra levantar cada vez mais. Pra essa jornada aí de luz, de mais luz. Sim, e você com esse espírito de servir, foi tão grande que você falou. Além, né, da expansão que você fez nos negócios, você também criou o Instituto Natália Bildi, né? Que eu quero que você fale dos projetos sociais que você tem lá, da forma que você também transforma a vida das pessoas com eles. Sim, nós temos lá um instituto e a gente tem vários projetos sociais lá, porque eu entendi que eu era um canal. Então, quando a gente é um canal, a gente recebe bênção. Só que se a gente não faz essa bênção fluir através de nós, a gente para de receber. Olha que interessante. Não é? Sim. É como se nós fôssemos um canal. É um rio. Se você bloqueia, para de virar água, você fica num monte de problema. Só que precisa fluir. Quanto mais você tiver capacidade de doar e ajudar, mais você vai receber. Porque Deus entende que você está fluindo, que está fazendo outras pessoas felizes. Então, você é uma pessoa importante para continuar recebendo bênçãos. Eu acredito muito nisso. Sim, eu também. E daí, com a beleza, com os procedimentos, a gente começou a fazer reconstrução de areola. Que é o projeto Flow, né? É, a reconstrução de micropigmentação, de tatuagem. Só que aí a gente foi além. A gente fez a areola agora de silicone, a gente faz e doa para essas mulheres, chega na casa delas. Olha só. E é real, parece uma areola, um bico mesmo. Ela cola e fica sete dias, depois ela limpa, cola e reaplica de novo. Então, ela é eterna. E é muito interessante. As mulheres que passaram pela mastectomia me mandam foto e falam, meu, agora eu vou voltar a usar blusinha e eu tenho o bico de novo. Que legal. Porque faz parte da feminilidade, né? Sim, da autoestima. E é muito legal saber que a empresa, ela gera esse impacto positivo. Não só com as pessoas que podem consumir, mas a gente consegue resolver dores também de forma muito genuína. Na universidade, com curso, aí a gente também faz na clínica Leporino, né? Lábio fissurado, reconstrói o lábio. Na educação, a gente leva cursos para mulheres em vulnerabilidade social também. E na penitenciária. Então, todo mês a gente vai na penitenciária Santana, inclusive anteontem a nossa equipe estava lá de professoras. Dá pijama para todas as detentas, as reclusas, né? Que falam. E isso você atende os refugiados, os detentos? Na casa da mulher brasileira também, que é onde tem mulheres em vulnerabilidade social, refugiada. Mulher que sofreu violência, elas vão para lá como se fosse um abrigo. Então, tem muitas mulheres na casa da mulher brasileira também. E esses dias até recebi uma mensagem. Ela foi uma reclusa que fez o curso e hoje está trabalhando na área aqui fora da prisão. Ela fez o curso enquanto ela estava reclusa. Saiu, ela poderia voltar para o crime? Poderia. E o que a gente fez? A gente deu uma ferramenta. A gente leva vara para elas pescarem, entendeu? Sim. E isso é incrível, porque assim, ela saiu, ela não vai viver mais o crime, porque ela já tem uma profissão. E fazer parte disso é o que me preenche. Porque quanto mais coisas positivas a gente fizer, que vão evitar coisas negativas de acontecer, a gente muda o mundo daqui a algumas dezenas de anos. E não muda só a vida daquela mulher, dos filhos dela, da comunidade ao entorno dela. Leve esperança para outras mulheres. Sim. Serve de exemplo para outras que estão lá reclusas entenderem que elas também não precisam voltar para o crime. Sim. Elas têm uma ferramenta, olha, até arrepia. Elas têm uma vara para pescar, entendeu? Não é que eu vou dar o peixe, porque o peixe acaba. De novo, é aquilo que você falou, depende só da gente. Só da gente. Aí, claro, elas recebem ajuda cinco. Elas recebem, vocês vão receber varas, mas não vão receber o peixe. Porque quem recebe só o peixe, consome o peixe, mas não sabe como pegar mais. Que aí entra aquela outra fase que a gente falou, né? Tem a técnica, mas aí tem o seu jeito de fazer, é o seu jeito de gerir o seu negócio. É o como, né? É o como. Porque a gente já tem um porquê muito forte, o que fazemos, o que, como e porquê. E com quem, aonde, tem toda essa... É o mais trabalhoso, que liga o que no porquê, a quem, né? Sim, sim. Extraordinário. É. Fora isso... Eu amo tudo isso. Você expandiu demais os seus negócios, né? E aí, levando vida, transformação, oportunidade, esperança, fazendo com que as pessoas também gerassem riquezas e ajudassem outras pessoas. Eu queria que você falasse agora, pra você hoje, que é uma palestrante internacional, gente. A Nath é um orgulho pra nós, como empreendedora, o tanto que ela faz, né? Sim. Eu queria que te dê esse espaço pra você ficar à vontade de falar com as pessoas de casa o sentimento que você tem hoje, como, o que que isso tudo significa pra você. Nossa. É, pra mim, é uma gratidão muito grande, assim. Eu sou muito grata a todos os erros que eu já cometi, a todos os fracassos que eu já tive, a todas as pessoas que desacreditaram em mim, a todo mundo que torceu pra que não desse certo. Eu agradeço demais tudo isso, porque se não fosse tudo isso do jeito que foi, não estaria onde eu estou hoje. Então, para, olha pra sua vida, agradece tudo que já aconteceu, por mais que você não tenha entendido ainda e que você ache que foi ruim pra você, agradece, porque daqui um pouco vai fazer sentido isso. Coisas maravilhosas não teriam acontecido na minha vida se tudo tivesse dado certo. Então, assim, às vezes o errado que parece pra você hoje é o que vai te levar ao certo do amanhã. Então, agradeça, segue o seu caminho, olha pra frente e vai. Ação. E eu fico muito feliz de ver esse impacto que eu consigo levar pras mulheres, essa força, essa voz. Essa coisa, não do feminismo exagerado, distorcido, mas de que elas também podem ser protagonistas. Sim. De que elas também podem ser independentes, construir riquezas sozinhas. Que elas não precisam depender de alguém pra fazer isso por elas. E que elas são grandes governantes também, não só das suas vidas, mas elas podem ajudar milhares de pessoas. E nós mulheres, além da nossa força que já vem com a gente, a gente também tem um poder muito grande de levar isso pras pessoas, né? Tem até uma pesquisa que diz que uma mulher quando prospera, antes de pensar nela, ela pensa nos outros. E não que ela não tenha que pensar nela, mas ela nunca quer pra si, apenas. Logo que ela tenha, ela já logo pensa em compartilhar. Por isso que a gente tem que investir muito nas mulheres e aqui a gente só tem que te parabenizar pelo trabalho que você faz. Que tem homens impactados também, mas a gente sabe que boa parte delas são mulheres, né? É. E eu também fico muito feliz, muito agradecida também por poder trazer isso pra mais pessoas, né? Em outro canal, né? Sim. Pra outro público. Com certeza. Levar pra lugares que talvez eu não conseguiria levar e que você tem uma mensagem muito bonita também. O programa tem uma missão muito bonita. E isso é lindo de ver, porque com certeza impacta milhares de vidas. Você já salvou muita gente, já tirou muita gente do buraco, do fundo do poço. E eu acho muito bonito esse seu desejo, sabe? De fazer isso pelas pessoas. Ai, obrigada. O entusiasmo, o brilho no olho, sabe? Isso é tão bom. E a gente compartilhar histórias como a sua, a gente sabe que isso vai fazer com que muita gente aqui nessa tarde saia do lugar que tá. E é como você falou, esse lugar é só uma passagem. Só uma passagem. Não é pra ficar ali direto, né? Não é pra sempre. Não define a sua vida. O momento que você tá agora não vai definir a sua vida toda. É só uma fase. É uma fase. Tudo vai passar. Só você, mas tem que agir. Tem que fazer a parte. Comece com pequenas ações. Façam já umas pequenas ações e vem contar pra gente já o que você fez pra sair de onde você tá. E gente, fazer pode ser começar a ler um livro. Pode ser escrever um post-it, colocar no espelho falando que você é maravilhosa. Fazendo, orando. Qualquer coisa que você faça agora, que vai te levar pra um outro nível, que vai te tirar de onde você tá, eu quero saber. Eu quero que você me conte. Muito bem. Tem pra compartilhar com a gente novidades, coisas que vêm por aí? Tem. Tem uma linha muito bonita que vai vir de produtos skincare e makeup. É uma linha Clean Beauty, que é uma coisa muito legal. E a gente vai fazer um trabalho muito bonito com mulheres na Amazônia. Olha. Pra contar como são feitos os extratos dos produtos que as grandes indústrias da beleza usam. E que agora elas estão olhando pra Amazônia. Mas a gente vai lá contar a história dessas mulheres e lançar uma marca muito bonita no mercado. Diferente de tudo que tem. Muito legal. A gente quer ficar sabendo de tudo. Quando já estiver acontecendo, volta pra contar, viu? Você vai amar. Querida, eu só tenho a te agradecer. Maravilhosa como sempre. Barbie total, linda. Muito obrigada por sua presença, viu? Eu que agradeço. Agradeço mesmo essa equipe linda aqui, toda essa produção. Você e... Muito obrigada, gente. Volta sempre, viu? Obrigada. Gente, que alegria, né? A gente sai hoje daqui, com certeza, renovados. Vendo a história da Nath. Todo esse entusiasmo que ela trouxe aqui pra gente. Espero que tudo isso, de verdade, contribua aí pro seu crescimento, pra transformação da sua vida, viu? Quero te convidar pra seguir o programa Ressoar e seguir também. E eu quero também te dar um abraço, né? Dizer que pra gente é sempre uma alegria muito grande estar aqui. Nosso próximo encontro será no domingo que vem. Então, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. E até lá. Eu não falei que ia ter muito aprendizado nessa conversa? Eu gostei demais. E se você também curtiu, pode rever lá no nosso canal do YouTube. Beleza? Tá começando mais uma edição do Ressoar e Empreendedorismo. E hoje, eu tenho certeza que você vai se tornar uma empresária de sucesso com as dicas da massoterapeuta dos famosos. Vânia Silva, é com você. Bora lá? Oi, gente. Eu sou a Vânia Silva. Sou formada em Estética e Cosmética. Hoje, eu venho aqui te dar altas dicas de como você ser uma empreendedora de sucesso. Eu estou no quadro Ressoar, de empreendedorismo. E hoje eu venho te dar dicas de massagem. Dicas de como você levar o produto até o seu cliente e ele ficar contente com o seu resultado. Hoje, eu venho aqui te ensinar isso e espero que vocês gostem. No começo, tudo é difícil. Nada é fácil. No começo, eu não conseguia atender cliente. Era muito difícil para mim. Por isso que eu tive que fazer vários cursos nessa área. Eu tive que me especializar em tudo. Eu tive que fazer curso de cabelo, curso de maquiagem, de sobrancelha. Tudo. Mas o que eu digo a vocês é, tudo que vocês for fazer, faça de melhor. Porque você tem que mostrar que você é bom naquilo que faz. E façam com amor. Fiz métodos renomados. Fiz, assim, vários cursos para mim cada vez estar me especializando mais. Porque o conhecimento nunca é demais. Então, assim, fiz muita coisa para chegar hoje aqui e estar contando essa história para você. Mas o que foi de tão importante na minha vida? Eu comecei a perceber que as pessoas... Eu comecei a fazer parceria com aquelas pessoas que trabalham direto com o público. Como? Pessoas que trabalham no balcão, pessoas recepcionistas. Então, eu chegava para ela e falava assim, Olha, eu vou te dar um tratamento facial e você só divulga os meus cartões. Você divulga, fala, olha, a Vânia trabalha ali. A Vânia, assim, essa... Você não precisa... Você não precisa me pagar. Você me divulga e eu faço o trabalho em você. Então, todo mundo perguntava, Nossa, onde você fez sua sobrancelha? Nossa, onde você fez sua limpeza de pele? Então, assim, foi assim que eu consegui atrair vários clientes, bastante importante. E hoje eu consegui chegar a ser uma maçoterapeuta de sucesso. O que eu quero dizer é que o sucesso não tem segredo, é dedicação. E eu quero que vocês se dediquem. Hoje eu vou dar essa dica importante para vocês. E eu quero que vocês sejam uma profissional como eu fui, porque eu vi muitas dicas e segui também. E assim, eu quero que vocês façam a mesma coisa. Gente, e a área que vocês podem atuar? Onde que vocês podem atuar? Vocês podem fazer parceria. Você pode atuar em clínica. Se você não conseguir no primeiro momento, porque existem muitas clínicas que pedem muitas documentações. E se você não pode atuar naquela parte, o que você pode fazer? Você pode trabalhar de home care. Entendeu? Você vai até o seu cliente, agenda seu horário, chega... E outra coisa, gente, por favor, seja pontual. Porque vocês nunca vão perder o seu cliente. Se você se dedicar, você tem cliente? Sim. Cabe a você escolher o tamanho da sua coragem e a sua necessidade. Porque o que faz você vencer é a necessidade diária. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, sim. Porque empreender é isso. É força de vontade. Deixar o certo pelo duvidoso. E não ter medo de arriscar. Arrisque. E vá em busca do que é seu de verdade. Essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje. E eu espero que vocês gostem, tá? Porque eu estou aqui com muito amor e carinho, passando essas dicas pra vocês. Gente, essas foram as minhas dicas. Quero agradecer o programa Ressoar por esse momento. E vocês, se quiserem mais dicas, me seguem no Instagram, Vânia C.A. Silva. E é isso aí. Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. E chegamos ao fim do nosso programa, mas você pode rever todo o programa no nosso canal do YouTube, tá certo? Pra ficar por dentro de tudo que acontece no Instituto Ressoar, é só seguir a gente nas redes sociais. E pra encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento. O seu esforço de hoje é o segredo do sucesso de amanhã. Gente, perfeito. Nenhum passo dado é em vão. Acredite no processo. Meu povo, um grande beijo. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Bora lá?